é exatamente o mesmo eu até vou responder vou tentar responder-te aqui já perdi o teu não, porque está aqui o leão, não é? já perdi aqui, vou responder-te a ti e vou dizer ao resto da malta, deixem-me cá responder Mulher muito afecional obrigado por estares-me a seguir, muito obrigada olha, vou afixar novamente o Instagram para vocês espreitarem se tiverem um bocadinho e gostarem de conhecer por lá, quem sabe, não é? ai, eu perdi agora o último comentário não já encontrei sabes o que é o ai, ai, e ai não, Ferdas, eu não faço ideia do que é isso não vou, não vou, não vou te explicar o que é aquilo que eu sei de conhecimentos moço, tu queres saber muita coisa sabe porquê que estou a falar assim para o Ferdas? porque é o outro que entra cá e diz só ódio, atrás de ódio, ódio mas está cá todas as lives vais deixar o TikTok? não, Sónia, não vou deixar o TikTok isso é tudo mentira não, estava a falar com o TikTok nos Estados Unidos parece que vai ser retirado e eu não sei se os Estados Unidos retiraram o TikTok eu não sei se na Europa eles não vão retirar para já nós não sabemos nada disso a gente continua aqui todos e usamos o TikTok na boa e estamos aqui bem bom dia, Fábio estás bem disposto? chocolate, obrigada por estares-me a seguir obrigada a todos que me estão a seguir muito obrigada Marciel, buenos dias como estás? ai, perdi outra vez os comentários não Avelino, bem disposto Davison, como é que você está? user12872, como é que estás? bom dia manda um alô para o nosso presidente Lula, Luís um alô para o Lula essa Áurea já está a deixar o meu dia bem lindo obrigado, obrigada Alexandre um beijão para ti opa Avelino Avelino Ramírez obrigada por me seguir Ramírez tu hablas português fala português, não fala? mas tem nome espanhol sou da Ilha da Madeira opa uma pessoa da Madeira como é que está aí o tempo na Madeira? está bom hoje? o tempo na Madeira está fixa? opa aqui aqui supostamente aqui supostamente olha isso eu vou-vos mostrar assim um bocado olha como está este céu está um céu muito nublado não está? está escudo onde é que está o sol? ai ainda por cima tem um amigo meu que vai aterrar hoje cá e eu penso assim nossa eu disse ao meu amigo que ia ser um bom um bom fim de semana sabe? aquele sol gostoso ele chegar a Portugal e vai dizer assim está quente está quente quente é verdade está bom está quente mas cadê o sol? cadê o sol de Portugal? cadê o sol? o tempo só me deixa ficar em mal de lençóis ai 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 obrigada Vanilza Vanilza chocolate bom dia como estás? mora no Mato Grosso no Brasil os portugueses consomem conteúdo do Brasil claro que sim Mateus eu gosto muito olha sabe o que é que eu consumo? eu gosto muito de coisa da área da beleza no Youtube e eu consumo a Francine quem é que conhece a Francine? consumo mais o que é que eu mais vejo? ah obviamente que eu vejo a Virgínia né? e o Zé Filipe quem é que não vê a Virgínia e o Zé Filipe? óbvio que eu vejo tudo mais coisas consumo o não vejo muito esqueci-me do nome do moço muito conhecido que é o ai nossa era aquele era o ex-namorado da Bruna Gomes que me esqueci do nome mas não consumo muito mas sigo lá no Youtube o que é que eu vejo mais? Mari Maria óbvio né? mais nomes ai aquela menina que foi para a América também era muito conhecida que era também na área na área muito eu vejo muita coisa da moda e da beleza ok? é o que eu vejo muito no Youtube ai a Camila ai aquela também que é muita moda também vi ó moço quem é que não consome? quem é que não consome? o português que dizer que não vê conteúdo do Brasil é maluco é mentiroso não acredita porque vê vê assim vê assim senhora adoro a fala obrigada pretinho bom dia Geraldo bem disposto opa se vocês não comprestarmos com os outros também que bom é é é é é é muita gente do Brasil bom dia já foquei todo ok olha o cara não sei o que é da mina respeita aí moço respeito me respeito né? Adri bom dia como é que você está? obrigada a Adri Moraes por me seguir obrigada obrigada a todos que estão a seguir também e a fazer gosto opa vou fazer também aqui uns gostosinhos vou fazer aqui uns gostos vocês podem fazer só uns gostosinhos para se chegarmos aos 10 capas de gostos assim vocês podem me ajudar a chegar a 10 capas aqui aqui em cima opa 8.6 já está é mal vocês são muito burrais muito obrigada muito obrigada a todos opa deixa eu ver 8.7 muito obrigada grande beijinho obrigada José muito obrigada obrigada a todos que vieram cá e voltem na outra live também ok e se puderem passar nas outras plataformas também ok temos um Instagram e Youtube Serginho obrigado por estarmos a seguir oi Júnior Júnior Hernandes bem disposto tem muita gente Júnior ok temos o Júnior Hernandes temos o Júnior lá amigo como é que tu estás eu estou falando de bagar moço eu sou assim mesmo Rodrigo Fátima Duarte obrigado por estarmos a seguir Fátima tenho um fenómeno de música brasileira está modificando o sotaque do jovem português desde aqui também também é verdade também tem muita música brasileira chegando aqui nós estamos consumindo muito portanto quando dizem que a gente não consome coisas do Brasil conteúdo do Brasil é pura mentira é pura mentira grande beijão José um beijinho para ti um bom dia para ti Carlos obrigada por me seguires bem-vindo Olavo como é que tu estás Rio Grande do Sul nós aí faz a diferença de você falando rápido vezes normal a gente ver a diferença e eu falo olha isto é uma falar normal como é que tu estás estás bem disposto aí como é que está tudo o meu falar rápido eu só dou um bocadinho mais rápido não há muita diferença moço não há muita diferença moço